Música Hello boys and girls, eu estou aqui novamente para dar prosseguimento ao nosso Comenta Music do programa Lohana Up Então gente, hoje eu vou falar da música só pro meu prazer De ninguém mais, ninguém menos que Leone Que por sinal, eu adoro essa música Eu acho ela sensacional, acho a letra dela muito bonita Mas eu vou fazer alguns comentáriozinhos pra gente analisar um pouquinho, assim, um pouquinho melhor, né, cada frase Porque às vezes é aquilo que eu falei, às vezes a gente reproduz, a gente ouve, a gente reproduz E às vezes a gente não apura o que a gente está falando, o que a gente está cantando, reproduzindo Então vamos lá Começa assim Não fala nada Ou seja, cala a sua matraca Deixa tudo assim por mim Eu estou mandando, fica quieta na sua Faz o que eu estou pedindo Ok? Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real nas minhas mentiras Ou seja, eu sou mentirosa Mentiroso Ou mentirosa Tá? Mas é tudo real nas minhas mentiras E assim não faz mal Não tem problema Não tem problema Tá? Eu não me importo De contar umas mentirinhas De ouvir umas mentirinhas Tudo bem, tudo em casa E assim não faz mal E assim não me faz mal não Ou seja, independente do que você fala É indiferente pra mim Ok, baby? Não me importo Noite e dia se completam No nosso amor Ódio eterno Ou seja, eu te amo Mas eu te odeio eternamente Ou seja, te amo e te odeio Tudo mora junto, ó Tudo junto Eu te imagino Eu te conserto Na minha mente você é perfeito Eu vou te criar Eu te imagino Eu te conserto Sou mecânica Eu vou te consertar Eu faço a cena que eu quiser Indiferentemente do que você quer Do que você pensa Do que você deseja Eu faço a cena Eu sou a diretora Desse filme Sou atriz Sou a diretora Eu dirijo Eu conserto Eu faço o que eu quiser Respeite Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Se eu quiser eu tiro a roupa Se eu não quiser não tira Ok? Eu te recriei Só pro meu prazer Independentemente Você viu Eu te recrieio Eu te imagino Eu faço a cena que eu quiser Só pro meu prazer O que interessa é o meu prazer Ok? Continuando Não vem agora com essas insinuações Dos seus defeitos Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Eu venho agora com essas insinuações Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Será que você não é nada que eu penso? Será que eu tô criando tudo na minha imaginação? Tô nem aí? Também não tô nem aí Também se não for Não faz mal Não me faz mal não 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 Eu não te criei Você tá na minha imaginação Então eu faço o que eu quiser Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei só pro meu prazer Ponto Isso é que basta Essa letra é sensacional Eu te recriei Eu faço o que eu quiser Na minha imaginação Minha imaginação Está aqui Eu penso Eu crio Eu edito Eu faço o que eu quiser Eu sou a diretora Eu sou a três Eu mando na minha mente Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Eu faço o que eu quiser Porque o que interessa é o meu prazer E eu te recriei Só pro meu prazer TV carioca ponto net Entretenimento ao máximo Eu te abrigo A Incred composta E eu te abrigo Não se esqueça e não choVe E eu te abrigo Eu te abrigo E eu te abrigo Eu te abrigo E aí